Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Bom dia povo de Deus, bom dia paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua saúde, a saúde de toda a família Hoje dia 11 de outubro de 2023 Quarta-feira, dia de quarta-feira profética Bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia povo de Deus, família pão da vida Uma quarta-feira abençoada para cada ovelhinha do nosso coração Especial do coração de Jesus Essas ovelhinhas amadas Que amam tão somente o Senhor Jesus Cristo Um dia abençoado para todos nós Em nome de Jesus Muito bem amados, queridos Nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal Dê o seu like, compartilhe Faça essa mensagem, esta oração chegar Ao maior número de pessoas possíveis Faça um compromisso com você de compartilhar pelo menos com 10 pessoas E arranjar mais inscritos para o canal Amados, hoje nós vamos falar sobre Israel Eu estava falando aqui para a minha neguinha Que eu Vocês estão vendo meus olhos Eu andei chorando Eu fui ver Alguns vídeos Alguns vídeos sobre a guerra de Israel E eu fiquei muito triste Fiquei muito triste Porque vi a notícia De 40 crianças Que tiveram suas cabeças arrancadas De mulheres Que foram violentadas Tantas pessoas mortas Pessoas em suas casas Com as suas famílias Eu vi vídeos dos terroristas Do Hamas Matando famílias inteiras Que chegavam em seus carros Nas suas residências E eram fuzilados E eu cheguei a dizer Deus, mas Eu não entendo, Senhor Eu queria entender, Pai Eu sou o teu servo Eu sou estudioso da tua palavra Eu sei que o teu povo É perseguido, Pai Nós pregamos o amor Vivemos o amor Ensinamos a amar e perdoar E não sei porque tudo isso acontece E comecei a pensar Que um dia Abraão E Sara Tinha uma promessa de Deus Na vida deles Que eles seriam pais de nações E Sara Não quis esperar a promessa de Deus Se cumprir E ofereceu a Abraão A escrava H A escrava que ela recebeu De presente do rei egípcio Tem presente que a gente Não pode aceitar E aquela H Veio e Ela ofereceu a Abraão E Abraão Sem consultar a Deus Deitou-se com H E teve Ismael Ismael É o pai de todos os muçulmanos E a guerra começou Lá dentro da casa de Sara Quando nasceu o menino Ismael A Sara disse assim Ele será meu filho Só que o filho da escrava Não podia ser filho da legítima Da escolhida E eu disse Deus Eu entendo perfeitamente Que Houve uma desobediência E não esperar A tua promessa Se cumprir E isso é algo terrível Que serve para nós Meditarmos E não Não queremos isso Para nós Eu sei que estou falando aqui Para milhares de pessoas E eu estou dizendo assim Não aceite Aquilo que O inimigo lhe oferece Naquele momento Abraão Era para ter dito Sara Eu vou esperar em Deus Eu tenho uma promessa Deus Deus já tinha falado com ele Várias vezes Tinha chamado ele De meu amigo Tinha dito Foi eu que prometi Fique tranquilo Eu tinha dito a ele Que Damascena Eliezer Não seria filho dele Não seria o herdeiro Do trono dele E sim o filho Que nasceria dele Da sua semente Então isso serve Para a gente meditar Sobre isso E eu comecei a A pensar nas nossas Viagens a Israel Aqui a pastora Jossanete E eu estamos com Uma militar Do exército Israelense Aí fui lá em Hebron Terra de guerra Irmãos Terra de guerra Uma terra Que nunca teve paz Abô Nunca teve paz A pastora Tirou essa foto E nós estávamos Aí quase houve Uma confusão Aí entre palestinos E o exército Nós tínhamos Decido o ônibus E o nosso guia Ficou muito preocupado Porque é lugar De guerra mesmo É exatamente A divisão Que foi feita Da terra Uma parte De um lado Da rua É Israel Do outro lado Da rua É sobre a autoridade Palestina E nós fizemos Essa foto E logo os policiais Chamaram A gente Para sair de perto Lá Mas nós vivemos Momentos Por exemplo Você está vendo Aí o pastor Chico Chagas Lá Na mesquita Nessa cúpula dourada As pessoas olham Para Jerusalém E admiram mais Essa cúpula dourada Mas ela não é cristã Ela é muçulmana Debaixo dessa cúpula dourada Está a pedra fundamental Onde Abraão Ergueu o altar Para sacrificar Isaac Foi aí nesse lugar Então os muçulmanos Tomaram esse lugar Nas negociações Mas esse lugar É santo E pertence a Israel Aleluia Nunca pertenceu a eles Pertence a Israel Lembra da Bíblia Contando que É O filho de Abraão Ele cavava os poços E os filhos teus Tomavam Pois é Aí está desse jeito Essa terra Aí será construído O terceiro templo Então virá o fim de tudo E nesse lugar aí Há um conflito grande Quando nós estivemos aí Nós não podemos Nem falar direito Eu estava com a minha esposa E não podia nem pegar Na mão dela Está vendo aquele rapaz De preto lá atrás Com raio falando Ali são muçulmanos Que ficam com raio Descomunicação Ouvindo tudo O que você está falando Nesse local aí O cantor Marco Antônio Não o da nossa igreja O outro Marco Antônio Negão Abiçoado Ele gravou um vídeo Que eles mandaram apagar Não sei o que foi Que ele disse Mandaram ele apagar o vídeo Só que ele apagou E caiu na lixeira Do celular E depois ele recuperou É muita opressão Para vocês terem uma ideia Neste lugar Nós não podemos chorar A gente não pode falar O nome de Jesus Né amor É sim Porque se falar Eles mandam embora É uma opressão Muito grande Você está vendo As mulheres Tudo de roupa comprida Só entra aí Se for assim Todos aqueles homens Que você está vendo Lá atrás De preto Está vendo Com as bolsas de lado É tudo muçulmano Aquele que está passando lá De frente àquela mulher De blusa Rosa Está vendo Eles ficam Arrudeando a gente O tempo todo Uma vigilância muito grande E eu me lembrando De tudo aquilo E dizendo Deus Que coisa terrível Né Isso aí foi Nossa caravana Que estava lá Os irmãos 60 irmãos Que acompanharam a gente Na caravana Da Atalayatu Com a Ninha Jessé E eu estava Exatamente Narrando aí Que os Os muçulmanos Assumiram Por negociação Jerusalém Foi dividida Sobre a autoridade Palestina E o governo israelense E essa parte Que era a parte Mais importante Ficou para eles Que para eles Eles dizem Que é um lugar sagrado Mas não é um lugar Sagrado para eles É para nós Nós cristãos É que temos Esse lugar sagrado E nós vivemos Ali em Israel Momentos de muita emoção No barco Sobre o mar da Galileia Onde Jesus Cristo Operou tantos milagres Esse cantor aí Ele é um judeu nato Filho de pai judeu Filho de mãe judia Ele é um judeu nato Que converteu-se Ao cristianismo Ele é o que a gente chama De judeu messiânico Ele aceitou Jesus Como salvador da vida dele É um cantor muito conhecido lá E esse barco é dele Então As empresas de turismo Como a Atalayatu E outras Fretam O barco dele E ele canta no barco E é uma emoção Muito grande Foi muito choro Muitas lágrimas Nós tivemos momentos De muitas emoções Com os irmãos aí Ouvindo ele louvar Ele cantar a Deus E a gente muito alegre Muito feliz Mas irmãos Tudo isso Que está acontecendo em Israel Todas essas mortes Dos dois lados Israel Não vai perder a guerra Porque Deus é com Israel Mas fica uma lição Tinha toda essa terra Que Deus deu a eles Sem precisar Dessa divisão Dessa guerra Pela desobediência Olha o pecado Da desobediência Pelo pecado Da desobediência Adão e Eva Deixaram o paraíso Lugar que Deus Criou para eles Amor Quando a pessoa É desobediente Ela deixa de desfrutar Aquilo que Deus Tem para ela Entendam isso Pelo amor de Deus Eu estou dizendo Para mim Para a pastora Joa Sanete Para você também Fique debaixo Da promessa Aleluia Espere a promessa Não antecipe Tem gente que sai Até da presença De Deus Amor Para ir em busca De realizar Sua promessa Que é realizar Como se a sua promessa Não fosse se cumprir Mas vai se cumprir A palavra de Deus Diz que Deus Não é homem para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Então você Que está me ouvindo agora Que tem promessas De Deus Espere Aleluia Espere a promessa Deus vai cumprir Deus é fiel Ele vai realizar a promessa Porque Deus Nunca deixou de cumprir Nenhuma das suas promessas E nós precisamos acreditar Inclusive essa viagem Nossa a Israel Aí foi a segunda vez Que eu fui a Israel Já fui duas vezes E se Deus me der saúde Permitir ir outras vezes Aleluia Essa viagem a Israel Foi promessa de Deus Eu esperei 20 anos Para se cumprir Essa promessa Era meu sonho Ir a Israel Eu só não sabia como Como é que eu iria lá E Deus me levou lá Duas vezes A promessa se cumpriu Porque Ele é fiel E nós estamos aqui Para falar hoje Sobre Israel Aleluia Vamos ler alguns versículos Antes da oração O povo de Israel É a nação santa É um povo escolhido por Deus Escolhido para Ele mesmo Para Deus Deus não precisava Escolher um povo Mas Ele decidiu Escolher Israel Para mostrar o seu amor E o seu poder Deus prometeu a Abraão Que o seu povo Seria numeroso E abençoado E que através dele Todos os povos do mundo Seriam também abençoados Aleluia Isso porque Deus decidiu Que o seu filho Jesus Cristo Nasceria do povo de Israel Nós podemos ver No Novo Testamento Através do ministério Do apóstolo Paulo Que Deus também ama E se revelou aos gentios Que somos nós Todos que não fazem parte Dessa nação Que não são nativos de Israel Isso significa que Todos aqueles que acreditam Em Jesus Cristo São salvos Aleluia E tudo isso aconteceu Através da nação santa de Israel Olha Gênesis Capítulo 32 Versículo 28 Aleluia Então disse o homem Seu nome não será mais Jacó Mas sim Israel Porque você lutou com Deus E com homens E venceu Aleluia Esse fato aconteceu No Val de Jaboque Quando Jacó Travou a guerra com o anjo Você conhece E não soltou o anjo Antes que ele o abençoasse Com certeza Você já brincou Com seu filho Com a sua filha E deixou que ele Vencesse você Numa queda de braço Numa disputa de força Só para deixar que seu filho Sentisse-se forte Foi isso que Deus fez com Jacó Ele se lutou com Deus E venceu Ele dizendo Eu deixei você vencer Meu filho Para que você ficasse feliz Aleluia Ele chamava-se Jacó Que na linguagem hebraica Quer dizer Trapaceio Enganador Ele passou a ser Chamar Israel Santo Perante Deus Levítico 19, 2 Diga o seguinte A toda a comunidade De Israel Sejam santos Porque eu O Senhor O Deus de vocês Sou santo Aleluia Glória a Deus Olha irmãos Nós temos que amar Israel A palavra de Deus Diz que todo aquele Que ama Israel É abençoado por Deus Verdade Presta atenção Por que nós devemos Amar Israel? Romanos 10, 1 Irmãos O desejo do meu coração E a minha oração A Deus Pelos israelitas É que eles sejam salvos Por que que Paulo Escreveu isso? Aleluia Deixa eu contar um episódio Para vocês Que foi muito emocionante Quando nós fomos para Israel Nessa última viagem De junho do ano passado O nosso guia lá Era um judeu ortodoxo Pastor, o que que é um judeu ortodoxo? Judeu ortodoxo É aquele que Não crê que Jesus Cristo É o filho de Deus Ele respeita Jesus Como um profeta poderoso Mas não como filho de Deus E quando a nossa caravana Que tinha 60 pessoas Quando a caravana Soube que ele era Um judeu ortodoxo E que não acreditaram em Jesus Cristo A caravana meio que repudiou ele E chegou a dizer Como é que Aninha Pega um homem que não crê em Jesus E bota para nos guiar Porque é assim Eu era o guia espiritual Mas a pastora Jossanete Mas nas viagens a Israel Você tem o guia De Israel Que é o que vai mostrando os lugares Falando sobre a história Falando que lugar significa Essas coisas E tem o guia religioso E espiritual Que somos nós Que vamos falando Dos milagres de Jesus Dos feitos de Deus Essas coisas todas E a caravana meio que repudiou ele E ele sentiu E ele Conhece muito bem A linguagem portuguesa Um homem maravilhoso Não sei se nós vamos encontrar A imagem dele aqui Queria mostrar para vocês Inclusive ele foi soldado Do exército de Israel Quando mais jovem E nós tivemos Deixa eu ver se eu pego Pronto Ele é esse que está Por trás do cantor de óculos Está ele aí Pronto Está vendo esse de camisa azul De óculos aqui atrás Olha Meio carequinha É isso aí O nome dele é Israel também Então ele se sentiu Um pouco que Rejeitado pela caravana E eu fui obrigado A ler a palavra Em Romanos 11 Romanos 11 Para explicar para as pessoas Pronto Ele está lá ao lado De Marco Antônio Com chapéu Está vendo Aquilo ali Era o nosso guia em Israel Uma pessoa Que não queria Nem ser fotografada Eu acho que ele foi fotografado Uma vez ou duas Só ele não queria Por quê? Porque ele pertenceu O exército de Israel Pronto Aí ele é mais fácil Para você ver Pronto Esse que está falando Com Marco Antônio Cantor Negão Abençoado Aleluia Mostrando a vocês Só para vocês entenderem Porque você sabe O pastor gosta das coisas Bem explicadinho Aí o que foi que aconteceu Eu comecei a ler a palavra E explicar para o povo Da caravana Que nós tínhamos que amar Israel Porque no início Deus escolheu O povo de Israel Para ser Os sacerdotes do mundo As doze tribos Dos filhos de Jacó Era para ser Os sacerdotes do mundo Aleluia Então como houve pecado Entre eles Deus acabou escolhendo Sua tribo de Levi E mesmo no meio Da tribo de Levi Eles passaram a ser Muito Muito seletivos O que era isso pastor? Eles passaram a achar Que só eles mereciam amor Só eles mereciam Ser filhos de Deus Então eu dei um exemplo Eu estava falando no ônibus Depois vou mostrar para vocês No curto do lar Essa explicação Eu explicando Que nós devemos amar E ele estava assim Sentado na cadeira da frente Assim A cadeirinha que fica Na subida do ônibus E eu vindo eu falar E eu dizer Nós devemos amar Os israelenses Porque Deus Meio que fechou Os olhos dele Para a gente poder Entrar no céu Aleluia Porque eles Ele dissesse Passe 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 vocês E eles ficaram Meio que cegos No meio de tudo isso Eles foram sacrificados Para que nós pudéssemos Sermos salvos O apóstolo Paulo mesmo Era um judeu ortodoxo Ele era ortodoxo E Deus E Deus Transformou ele Em parte Redentor Entenderem Irmãos Mulheres de idade Que barbarizam Que matam Famílias inteiras É difícil Irmãos Quem está com a razão É Israel Não é porque Eu sou cristão Nem porque Eu queira defender Israel Aleluia Mas nós amamos Israel E nós oramos Por Israel E nós sabemos Que Israel Vai vencer essa guerra Pai Santo Deus amado Deus querido A nossa oração Deus Em primeiro lugar É para pedir A paz Sobre Israel Nós sabemos Deus Do sofrimento Que está acontecendo Ali naquelas terras Também por parte Dos palestinos Deus Nós somos cristãos Nós temos Em nossos corações O amor de Cristo E não desejamos O mal a ninguém Deus Nós não desejamos O mal aos palestinos Pelo contrário Sentimos dó Das criancinhas E pedimos Que o Senhor Tenha misericórdia Das famílias Que ali estão Sofrendo Mas Pai Nós sabemos Que na Tua Palavra Santa O Senhor disse Não toqueis No meus ungidos Que o Senhor Defende o Teu povo Deus Então Pai Consola a família De todos os lados Que perderam Seus entes queridos Que estão sofrendo Que estão sofrendo A perda Dos seus entes Aqui no Brasil No mundo inteiro Pessoas que choram A morte Dos seus entes Queridos A Deus Visita com cura Visita com conforto Visita com paz Visita com milagres E maravilha Abrindo as portas Do céu Abençoando o Teu povo Deus Para que encontre Verdadeiramente O caminho da paz É Deus Mas a Tua Palavra Nos diz Que haverá o dia E será na Nova Jerusalém Que o Senhor Enxugará dos olhos Toda lágrima E que não haverá Mais pranto E que o leão Vai pastar Com a gazela O leão E o cordeiro Se alimentarão juntos Sem que um Faça mal o outro Haverá o dia Deus Em que palestinos Israelenses Vamos estar juntos Perante a Tua face Todos de joelho dobrado Porque a Tua Palavra Diz que perante o Senhor Todos os joelhos Se dobrará A Deus Como nós ansiamos Por este dia Como nós esperamos Este encontro Para Te ver Face a face E para dizer Senhor Obrigado Obrigado pelo sacrifício De Jesus Cristo Obrigado Pai Por salvar Por salvar A todos nós Obrigado Por nos alcançar No Seu amor E com o derramamento Do Seu sangue Aleluia Pai Nós queremos pedir A Sua benção Para todos Que mantêm Este ministério Os dizimistos Ofertantes Pai Que ofertam Que dizimam Que estão conosco Meu Deus Abençoando Este ministério Senhor Pedimos Pai Querido Deus amado Que o Senhor Multiplique na vida Dos Teus filhos E filhas Que dizimam Que ofertam Que fazem votos E propósitos Atende Suas orações Atende Deus Aquele que pede Senhor Aumenta a minha renda Senhor Abre a porta Para que eu possa ajudar O ministério Pão da vida A casa do Pai Sim Deus Eu Te peço No nome de Jesus Cristo Que o Senhor Abençoe a todos Meu Pai Abençoe Nossas moderadoras Moderadores Abençoe Nossas ovelhinhas Amadas Abençoe a todos Que estão conosco A Deus Guarda as criancinhas Sim meu Deus Os inocentes Deus Aleluia Pequenos Indefesos Ali em Israel Sim meu Deus Na faixa de Gaza Em todas as partes Do mundo Sim meu Pai Guarda as criancinhas Livra-se De todo perigo Os inocentes Pai É o que nós pedimos Meu Pai Amor No nome Santo e Poderoso De Jesus Cristo Amém Amém Muito bem amados Queridos Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus O pastor Chico Chagas Pastora Ângela No culto do ar Depois vem o Pulsinho de Jacó Com a campanha Profetiza em nome de Jesus No canal Igreja Pão da Vida Monseró E hoje quatro da tarde Tem consagração Com a pastora Jossanete E as irmãs Lá no Templo da Igreja Pão da Vida 7 Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Muito obrigado Ficamos triste Ficamos muito triste Com essa guerra Mas apesar de tudo Que está acontecendo Uma coisa nós sabemos Deus está no controle Sempre Ele nunca perde o controle Aleluia Beijo Fica no coração de Deus 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 Fica no coração de Deus